Música Música Acaba com o pneu, né? Estão aguardando o borrachão que tá lá em cima. J.D.M. ou alemão? Essa é a briga raiz. Como você escolhe? J.D.M., né, pai? Você. J.D.M. Ele não vale, caralho. Ele vem da fábrica. Ele vem da fábrica. Ele vem da fábrica. . . . Mano, o fogo saindo em baixo do carro, viado É igual o dono, soltando fogo pra ele por trás Gatão Você dá um acelero pra nós nessa subida aqui? Você é louco, velho Eu não sei vocês, mas esse é o Mustang favorito Sim, bom, 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 bom Vamos lá Valeu Vem cá, esse carro é elétrico E rapaziada, esse carro não é assim Ele é preto, acabou de sair da fábrica O cara já mandou direto na WTS pra envelopar Envelopou Meu Jetta também tá sendo sorteado pra quem não sabe 1,99, vou deixar o documentário fixado Você pode ganhar ele por mim Mas eu paguei 3 mil pra envelopar Se você quiser, vai nesse Instagram que tá aparecendo aqui E fala que veio por mim se tem um desconto E se liga, olha o resultado do Jetta aqui O que é esse? O Igor, agora esse é você que envelopou meu carro Envelopou o Cid, que também envelopou o carro dele É esse aí Vai lá rapaziada, 3 mil reais o carro é barato O que você acha disso? As pessoas tomam multa? Olha quem é o culpado Olha quem é o culpado Eu quero o Gol Blue aqui, olha Ele falou de porte Ele falou de porte Ele falou de porte O que você falou, tá falando Ele falou de porte Ele falou de porte Viadagem do caralho Com você é igual Se liga a câmera do CVS O carro grande tá de desgraça 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 Tchau, tchau. 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 Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Dá um acelerão Valeu Dá um boraxones Aqui que pediram o Uber Red Oh, queria ter esse carro pra mim, o que eu faço? É só ir lá no link do comentário fixado pro 1,99, ele pode ser sim Ele vai pro outro lado Você tá bem no meio Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL